No Decora de hoje, o meu desafio é transformar um quarto pequeno num ambiente confortável para quatro pessoas, um casal e seus dois filhos. É um desafio inédito, é, mas vamos ver como eu vou me sair nessa? Oi! Oi! É um prazer em conhecer vocês. Prazer. É um prazer também. Quero saber quem é quem dessa família. Eu sou o Marcos. Eu sou a Débora. Sou a Ana Paula. Sou a Ana Cristina. E eu, Luiz Slipp. Aqui é a Zora. E o Lecão. Oi! Oi! Oi, Lele! Oi, Lele! Quero saber quem se inscreveu no Decora. Eu. A gente se inscreveu por causa do nosso quarto, que é o caos. E aí a gente dorme todo mundo junto, uma bagunça. E eu tô vendo aqui que a gente não tá no quarto. Não, vamos pro quarto. Vamos pro quarto? Porque eu quero conhecer esse quarto, entender como assim, dorme todo mundo, onde dorme. Aqui. Aqui? Hum! Ih, cadê a porta? Eu tô aqui. Então, me conta sobre esse quarto, inclusive sobre essa porta que não tá aqui. A porta foi de uma reforma que a gente fez, né, anteriormente. Tentativa. Tentativa, né? E aí eles acabaram levando essa porta, levaram a porta do banheiro e a do outro quarto também. É, que o objetivo era eles retirarem e colocarem as novas que a gente comprou. Uma equipe que tava executando. Isso, no final das contas, parte da obra ficou pelo caminho. E onde todo mundo dorme? Aqui? Aqui. Aqui. Nessa linda cama gigantesca. Então a ideia é a gente continuar com o quarto pros quatro, mas ter uma divisão. Colocar beliche, achar uma cama pra gente, né, e achar uma decoração, principalmente uma decoração que case com adulto e criança. Onde vocês guardam tudo? Roupa, sapatos? Então a gente faz muito doação, a gente recebe doação, então a gente procurou manter reduzido isso. Tanto as nossas roupas quanto as nossas crianças. Então a gente coloca na gavetinha, naquele armáriozinho ali embaixo. O que vocês imaginam que vai mudar depois que a gente transformar esse quarto? Traz a esperança, né? Agora a gente tá com gás total de novo. Feliz, as crianças também. Acho que vai ter um episódio bem legal pra gente mostrar as possibilidades de layout, e de imobiliário. Eu espero muito que vocês gostem. Ai, você é arrasado. Pessoa que sonhou com... Nossa, eu tô muito ansiosa. Com a Stephanie em casa. Eu não vou falar, ah, eu quero ver a Stephanie, eu quero ver a Stephanie. Com certeza. Eeeeeee! A instalação do papel de parede ficou linda e eu adoro essa estampa. Eu escolhi ela porque eu queria algo que agradasse tanto os pais quanto os filhos, que acabam dividindo esse quarto. No caso, tem esse toque de verde, que foi um pedido do filho do casal. E a mãe deles, a Débora, falou que gostava do estilo bobo. Nada mais bobo do que um papel de parede que chama atenção. Mesmo aqui sendo um quarto pequeno, eu optei em ousar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto